Música Você veste do quarto 44 ou 54 Então o seu lugar é aqui na Uber E principalmente agora Que está com até 60% de desconto Que descontão né, Carmen Super desconto, gente, o senhor vale muito a pena E é por isso que a gente está aqui Porque realmente As compras que se faz aqui na liquidação São roupas pra toda vida É, a gente separou Tem muita coisa bacana ainda Mas a gente separou umas coisas bem atemporais Não, separamos coisas, gente, que vocês vão sair usando Daqui pra frente Direto, né Porque tudo tem uma pontinha de tendência Vamos começar pelo tênis Vamos começar por esse tênis aqui Que tem 60% de desconto E ele está incrível Eu, pra mim, esse aqui é um dos meus modelos preferidos Ele fica por 165 Olhem que tênis rindo, gente Maravilhoso, né? E o tênis continua em alta As pessoas estão priorizando o conforto É, é verdade Hoje eu estou de tênis, por exemplo Porque eu tinha que ir em muitas lojas Então caminhar bastante E chega no final do dia Tudo é inteira, né? É verdade Hoje ele faz parte do dia a dia da gente Ah, e eu acho que dá uma jovialidade É moderna Eu acho bem bonito, né? Que fica bem interessante Aqui, olha... Olha o que é isso aqui Quem é que diz que isso aqui É um 27 de liquidação É um casaquinho De... é um chifão, não é? Isso aqui é um crepezinho E ele tem a regatinha E olha só A regata na frente é do mesmo crepe E atrás é malha É uma delícia Não, e olhem que conjunto alinhado Isso aqui é um super investimento, né? Ah, isso aqui é carne dura É pro resto da vida Até porque esse casaquinho Tu usa em cima de qualquer roupa Com certeza E a blusinha também Pode usar junto Tranquilo Tranquilo Ó, 60% de desconto Essa blusa também O poá continua Pois é, nós separamos Assim, um poá Propositalmente É Porque é uma das... Um clássico também, né? É um clássico Uma estampa que nunca sai de moda E essa aqui a gente tem azul marinho também Sabe? Azul marinho com a bolinha E ela tem esse recorte aqui estratégico, ó, gente Aqui é tecido Que dá uma boa alongada E atrás é malha Ó, também é super confortável E uma roupa boa pra usar embaixo de blazer depois, né? Bom, o que dizer do jeans? Que tá aí, né? O jeans, ele voltou com muita força, não é? E agora vale até tu te vestir inteira de jeans Exatamente, do... Que a gente quando era guria, né? Carinha era moda Agora voltou, né? Pelas coisas Mas olha que bonito Olha que lindo E é um jeans Bem molinho Mas... E aqui se tu quer deixar uma roupa mais... Olha só Olha que legal essa saia, gente Olha que legal essa saia As listras também continuam, não é? Isso aqui fica chiquérrimo Lindo Não? Né? Isso aqui tá maravilhoso Olha só, uma saia retinha, básica Toda é essa saia? Ela tem uma feta na lateral Fica um pouquinho mais sexy Que isso! Maravilhosa, hein? Linda essa saia E aqui com essa blusa também fica bem interessante Também Outra peça que continua pro inverno são as pantacour Muita pantacour As coleções que a gente tem comprado já Que daqui a pouco tá chegando, né? Muita pantacour A gente tá louca pra ver Elas deixaram tudo guardado Ai, muito lindo Tá tudo muito lindo, né? Azul marinho também continua Vermelho Esse vestido aqui é uma delícia, né? Olha que amor Esse aqui tu joga com uma jaquetinha jeans Ou até com um casacão mais pesado Eu acho Porque hoje em dia aqui no Rio Grande do Sul A gente já não tem mais aquele inverno super rigoroso Eu penso assim, a gente tá ali e eu A gente pensa assim, casaco pesado todo mundo já tem Com certeza Então a gente procura trabalhar com roupa mais meia estação Claro Que tu joga Porque se fizer um friozão Que fica bacana também Esporadicamente vai fazer Tu já tem alguma coisa E tu sai bonita igual Sem dúvida Aqui é o clássico Camisa branca Não, e olhem o trabalho dela na manga, ó gente Que é toda pegada Tu viu que ela aqui é preguadinha Aqui ela tem prega até aqui E abre Maravilhosa E atrás ela é retinha Isso aqui é tipo uma Eu não sei, uma viscose, sabe? Olha que delícia É, uma viscose Fica linda E a gente procurou separar peças todas Com 60% de desconto A loja toda praticamente está com 60% Olhem o que é essa aqui, gente O que é essa peça aqui Essa blusa é linda Essa camisa aqui tá incrível Essa eu tenho uma Pois é, como é que a gente vai recusar uma camisa dessas com 60% de desconto? Não é, isso aqui é muito chique Isso aqui é um clássico Não, ela tá incrível Olha aqui o detalhe Olha aqui essa manga Imagina que linda é ela com aqueles casacos de pele fake, coloridos Isso aqui é muito chique Uma bota de verniz Uma calça de príncipe de galhos Essas mais linhas Eu acho um xodó Tá linda também Olha aqui que saia linda Essa aqui dá pra abrir e deixar um Clássica Ela é de um crepe E é maravilhosa E essa aqui Todas as peças que a gente tá mostrando Não, e essa ainda é atitude, não é? Porque quando a gente usa assim o pó grandão Quem que são pessoas que estão atitude? Isso aqui com aquele tênis Que foi show, né? Adorei E essa aqui As peças que a gente tá mostrando Todas são únicas Olha aqui, ó Então Isso aqui Parece que saia aquele tênis branco É um charme E essa aqui, ó É o número 48 Tá Então tudo é uma só A gente vai mostrando Eu acho que a gente não vai poder mostrar todos Vamos mostrar essa final aqui Vamos Eu acho que esse aqui vale muito a pena Só vou mostrar esse aqui Que é bem estruturado Que também é ótimo 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 E aqui Pra quem aproveitar Que tá entrando muito brilho, né Carmen? Essa blusinha aqui é uma graça Uma graça mesmo Tem gostosa Tipo um lurex Ela tem tipo um fiozinho de lurex Aqui o vestido Olha que amor Ele tem um drapeadinho aqui do lado Atrás ele é retinho E babem E vamos terminar a matada com esse macacão Esse macacão que é o investimento, gente Olha isso aqui 60% de desconto Tá esperando o quê? Pra correr aqui pra Uber Porque quem chega antes É claro que sempre leva as melhores coisas E essa é a finaleira da liquidação As gurias estão anunciando aqui em primeira mão 60% E 40 prazos Nós queremos todo mundo aqui, né? Tá? Na 24 de outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora Então tem pra quem quiser comprar prazo Ou à vista 60% Ou 40% de desconto Onde a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora